Eu só quero estar onde tu estás Todo o tempo em tua presença De longe eu não quero te adorar Leva-me pra onde estás Eu só quero estar onde tu estás Morar contigo eternamente Oh, leva-me ao lugar Onde tu estás Contigo eu quero ficar Eu quero estar contigo Vivendo em tua presença Comendo em tua mesa Odeado por tua glória Em tua presença Eu desejo sempre estar Eu só quero estar Eu só quero estar em ti Oh, meu Deus Tu és minha força e minha canção Quando fraco em tua presença Me sustenta com tuas mãos Eu só quero estar onde tu estás Todo o tempo em tua presença Todo o tempo em tua presença De longe eu não quero te adorar Leva-me pra onde tu estás Eu só quero estar onde tu estás Se tua vida é só pra sempre Se tua vida é só pra sempre Não quero só buscar para pedir Eu quero estar onde tu estás Eu quero ser adorar Eu só quero estar onde tu estás Eu só quero estar onde tu estás Se tua vida é só pra sempre Não quero só buscar para pedir Eu quero ser adorar Eu quero ser adorar Eu só quero estar onde tu estás Eu só quero estar onde tu estás Se tua vida é só pra sempre Não quero só buscar para pedir Eu só quero estar onde tu estás